Ah, um novo rosto perfeito! Olá, Sr. Wicks, não é? Elby Wicks ao seu dispor. Boas-vindas, Ashiratranco. Desculpe se você veio antes e não conseguiu entrar. A loja está fechada desde a interrupção das rotas comerciais. Tive que ir até Londres para encontrar meu fornecedor. E só voltei agora. Com o estoque, ainda bem. Presumo que você esteja buscando uma nova vassoura. Tenho algumas Uweavers disponíveis. Emberdash, Silver Arrows, Wind Wisp também. Não importa qual vassoura você escolha, você ficará feliz. São excepcionais tanto em qualidade quanto em desempenho. Se importariam me contar mais sobre as vassouras? Tenho paixão por elas. Cada detalhe de cada modelo. As Wind Wisp são conhecidas pela qualidade da empunhadura. E o Weaver são raras porque alguns têm medo de voar nelas. Deve ser a reputação sombria das varinhas de teixo. Aí você tem a Emberdash, conhecida pela sua bela aparência. Trabalhar com vassouras todo dia me deixa muito leve. É uma das várias razões pelas quais eu gosto de ter esta loja. O senhor disse que a interrupção das rotas comerciais obrigou você a fechar a giratranco? Tem sido terrível. Rotas comerciais impossíveis de usar. Os criminosos estão tomando as estradas, ameaçando os vilarejos. Posso voar em segurança para praticamente qualquer lugar. Mas tente voar com um estoque de vassouras. Não é fácil. Muito bem. De volta ao trabalho. Se alguma vassoura despertar o seu interesse, me avise. É uma grande variedade de vassouras. Vou dar uma olhada. Como posso lhe ajudar hoje? Garanto que você vai se impressionar com essa vassoura. Esse item é da mais alta qualidade. Obrigado pela visita. Qualquer vassoura certamente será melhor do que as vassouras da aula da Kogawa. Mas todas elas têm suas limitações. Você parece alguém que gostaria de voar com, digamos, alguns aprimoramentos. Estou ouvindo. Sabia que estava certo a seu respeito. Você vai aprovar o desempenho de qualquer vassoura em baixas altitudes. Mas talvez você perceba que a velocidade tende a diminuir conforme você sobe. Acho que posso consertar isso. Tenho algumas ideias de encantamentos ou melhorias, se preferir, que podem elevar o desempenho de qualquer vassoura. Preciso de alguém para voar e trazer de volta as informações de que preciso para aperfeiçoar as melhorias. Outra aluna de Hogwarts, a Imelda Reis, está usando circuitos de voo abandonados para provas de tempo. Menina esperta. Um cenário ideal para coletar estatísticas de voo. Se você competir e vencer com o melhor tempo, volte e fale comigo sobre o desempenho da sua vassoura. Eu poderia finalizar minha primeira melhoria. O que me diz? Parece interessante. Vou ver o que posso fazer. Obrigado. Vai valer a pena. Se estiver certo, a nova melhoria deve aprimorar todos os aspectos das vassouras e posso te dar um desconto. As provas de tempo também devem ser divertidas. Vá até o campo de quadribol e procure a Imelda Reis. Avise-me quando você bater o tempo da Imelda. Eu admiro o entusiasmo do Sr. Wicks. Revele-o! Vá até o ano. чувствitas a tiすご Saracolá! Sabe hasti vbeitas? Não vou sentir melhorza antes. Existe. Sobre- exp działamento 11